Gênesis 43 1 34 E a fome era gravíssima na terra. E aconteceu que, como acabaram de comer o mantimento que trouxeram do Egipto, disse-lhes seu pai, tornai, comprai-nos um pouco de alimento. Mas Judá respondeu-lhe, dizendo, fortemente nos protestou aquele varão, dizendo, não vereis a minha face se o vosso irmão não vier convosco. Se enviares conosco o nosso irmão, disseremos, e te compraremos alimento, mas, se não o enviares, não disseremos, porquanto aquele varão nos disse, não vereis a minha face, se o vosso irmão não vier convosco. E disse Israel, por que me fizestes tal mal, fazendo saber aquele varão que tinhas ainda outro irmão? E eles disseram, aquele varão particularmente nos perguntou por nós, e pela nossa parentela, dizendo, vive ainda o vosso pai. Tendes mais um irmão. E respondemos-lhe conforme as mesmas palavras. Podíamos nós saber que diria, trazer o vosso irmão. Então disse Judá a Israel, seu pai, envia o mansebo comigo, e levantar-nos semos, e iremos, para que vivamos, e não morramos, nem nós, nem tu, nem os nossos filhos. Eu serei fiador por ele, da minha mão o requererás, se eu não te o trouxer, e não o puser perante a tua face, serei réu de crime para contigo para sempre. E se nós não nos tivéssemos detido, certamente já estaríamos segunda vez de volta. Então disse-lhe Israel, seu pai, pois que assim é, fazer isso, tomai do mais precioso desta terra nos vossos vasos, e levai ao varão um presente, um pouco de bálsamo, e um pouco de mel, especiarias, e mirra, terebinto e amendoas, e tomai nas vossas mãos dinheiro dobrado, e o dinheiro que tornou na boca dos vossos sacos, tornai-a levar nas vossas mãos, bem pode ser que fosse eu. Tomai, também, a vosso irmão, e levantai-vos, e voltai aquele varão, e Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do varão, para que deixe vir convosco o vosso outro irmão, e Benjamim, e eu, se for desfilhado, desfilhado ficarei. E os varões tomaram aquele presente, e tomaram dinheiro dobrado nas suas mãos, e a Benjamim, e levantaram-se, e desceram ao Egito, e apresentaram-se diante da face de José. Vendo, pois, José a Benjamim, com eles, disse ao que estava sobre a sua casa, leva estes varões à casa, e mata reses, e prepara tudo, porque estes varões comerão comigo ao meio-dia. E o varão fez como José dissera, e o varão levou aqueles varões à casa de José. Então temerão aqueles varões, porquanto foram levados à casa de José, e diziam, Por causa do dinheiro que da outra vez voltou nos nossos sacos, fomos trazidos aqui, para nos criminar e cair sobre nós, para que nos tome por servos, e aos nossos jumentos. Por isso, chegaram-se ao varão que estava sobre a casa de José, e falaram com ele à porta da casa, e disseram, Ai! Senhor meu, certamente descemos dantes a comprar mantimento, e aconteceu que, chegando nós à venda, e abrindo os nossos sacos, Eis que o dinheiro de cada varão estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso, e torná-nos a trazê-lo nas nossas mãos, também trouxemos outro dinheiro nas nossas mãos, para comprar mantimento, não sabemos quem tenha posto o nosso dinheiro nos nossos sacos. E ele disse, Pai seja convosco, não tem mais, o vosso Deus, e o Deus do vosso pai, vos tem dado um tesouro nos vossos sacos, o vosso dinheiro me chegou a mim, e trouxe-lhes fora a Simeão. Depois, levou o varão àqueles varões à casa de José, e deu-lhes água, e lavaram os seus pés, também deu pasto aos seus jumentos. E prepararam o presente, para quando José viesse ao meio-dia, porque tinham ouvido que ali haviam de comer pão. Vindo, pois, José a casa, trouxeram-lhe ali o presente, que estava na sua mão, e inclinaram-se a ele até a terra. E ele lhes perguntou como estavam, e disse, Vosso pai, o velho de quem falastes, está bem. Ainda vive. E eles disseram, Bem está o teu servo, nosso pai vive ainda. E abaixaram a cabeça, e inclinaram-se. E ele levantou os seus olhos, e viu a Benjamim, seu irmão, filho da sua mãe, e disse, Este é vosso irmão mais novo de quem me falastes. Depois ele disse, Deus te abençoe, meu filho. E José apressou-se, porque as suas entranhas moveram-se para o seu irmão, e procurou onde chorar, e entrou na câmara, e chorou ali. Depois, lavou o seu rosto, e saiu, e conteve-se, e disse, Pão de pão. E puseram-lhe a ele a parte, e a eles a parte, e aos egípcios, que comiam com ele, a parte, porque os egípcios não podem comer pão com os hebreus, porquanto é abominação para os egípcios. E assentaram-se diante dele, o primogênito segundo a sua primogênitura, e o menor segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilharam entre si. E apresentou-lhes as porções que estavam diante dele, porém a porção de Benjamim era cinco vezes maior do que a de qualquer deles. E eles beberão, e se regalarão com ele.